Fala galera, tudo certo com vocês? Rafa Benevides aqui e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre sonhos. Eu sou um cara maior incentivador de sonhos, eu gosto de incentivar que as pessoas sonhem, gosto de incentivar que elas queiram atingir os seus objetivos. Mas é exatamente essa a diferença. Existe uma diferença grande entre sonhos e objetivos. Para você realizar os seus sonhos, é preciso primeiro você transformá-los em um objetivo, em um caminho, em um alvo, onde você queira chegar, algo que você queira atingir. E não somente esperar que os sonhos se realizem algum dia para você gostar, ficar feliz com aquilo. Não, transforma os seus sonhos em realidade, transforma os seus sonhos em objetivos e só assim os transforma em realidade.